Um incidente envolvendo o incêndio de um automóvel deixou moradores de Costa Marques em alerta na rua T23. A situação foi rapidamente controlada graças a ação conjunta da polícia militar e do corpo de bombeiros, evitando maiores consequências para os envolvidos. O incidente teve início com uma pane elétrica em um veículo modelo K, que rapidamente gerou chamas. A condutora do automóvel estava acompanhada de seus filhos no momento do incidente. A motorista rapidamente tirou as crianças do carro antes que as chamas se espalhassem, garantindo a integridade física de todos os ocupantes. Testemunhas relataram que as chamas se alastraram de forma rápida. Assim que o incêndio foi avistado, moradores acionaram o corpo de bombeiros e a polícia militar, que chegaram rapidamente ao local para atender a ocorrência. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio antes que ele oferecesse risco a outros veículos ou residências próximas. No entanto, o automóvel ficou em grande parte destruído. Embora os danos materiais tenham sido significativos, felizmente não houve feridos.